salve salve galera beleza games e lives na área mais um videozão top pra vocês farm simulator 2019 bom galera hoje eu estou aqui com spgamer spgamer canal spgamer que está trazendo pra gente aí o ar da graça andou meio sumido agora apareceu veio fazer uma visita pra nós aqui no sítio bom jardim então já botei pra trabalhar já está aqui com a gente no videozão de hoje galera vocês vão ver aí a gente vai fazer um puxe do calcário tá eu estou fazendo um preparo de solo lá da depois da nossa colheita do soja então vou fazer duas cargas desse puxe de calcário aí como julião foi lá fazer uma visita presente no sítio estava de bobeira só vamos junto com a gente lá então na cooperativa ele topou a idéia veio junto então a gente vai estar indo lá com o bom jardim com esses dois caminhão carregado de calcário é para vocês saberem alguma das roças lá eu já adiantei eu tô passando subsolador vou passar o subsolador em todas as roças vai ter vídeo também passando subsolador e nesse logo após passar o subsolador eu vou estar jogando calcário e depois vou passar grade nivelador e a gente vem com o plantio do milho safrinha a maioria da galera já andou plantando milho safrinha e como vocês viram no vídeo a galera que acompanha os canais parceiros aí o farm brasil já deve estar iniciando a colheita do milho safrinha dele ele plantou bem primeiro que a gente vitão a dor já como é que está no milho safrinha lá também caipira moderno está voltando agora estava com o computador dele aí dando problema estava se incomodando agora já voltou bem na época de colher o milho e o nosso vai estar um pouquinho atrasado mas não prejudicado então a gente está aí fazendo um puxe do calcário pra gente poder jogar lá na nas terras lá e fazer um preparo de solo bacana controlar o ph da terra para poder fazer o plantio do milho safrinha e é isso aí galera estamos aí esses caminhão não são nosso tá caminhão eu aluguei eles são caminhões da cooperativa aí eu fiz um acordo com eles ali da seguinte maneira é a gente vai passar os caminhões na balança ali embaixo conforme vocês vão ver daqui a pouco entendeu e o que acontece a gente tira o peso ali e vou fazer o pagamento só na safra do milho eu não vou ter despesa com o calcário agora eles cederam o caminhão pra gente então a gente está fazendo custo calcário com o caminhão da cooperativa e depois só na hora de vender o milho eles vão descontar o valor gasto pelo com o calcário beleza outra coisa é eu tinha duas opções também se eles entregassem o calcário pra mim eu tinha essa opção de pedir para eles entregar lá no sítio só que pra mim ia sair mais caro e se eu venho buscar pega o caminhão deles e pago aluguel do caminhão eu acabo pagando um pouco mais barato entendeu porém eu assumo todo risco ou qualquer bo qualquer problema que der com o caminhão aí bater estragar quebrar o ônus é meu então a gente é pequena ele tem que arriscar entendeu então acabei arriscando também levando o calcário outra coisa galera eu gostaria de agradecer imensamente a todo mundo que comentou no último vídeo lá que eu soltei fazendo a passando fugicida na soja tá quer dizer muito obrigado por tercepto caipira moderno por farm brasil o ph bastidores do agro agro se joga jr games agro ficam é o caroli gamer o pimpão gringo jogos lebrão gamer e o sp gamer galera todos vocês que passaram lá comentaram de alguma forma deixaram o seu like se inscreveram no canal pra quem também deixou a sua opinião tá deu dica faz isso faz aquilo tô gostando disso tô gostando daquilo a opinião de vocês é muito importante então pra vocês também não muito obrigado pela participação de vocês espero nesse vídeo também vocês aqui comentando compartilhando dando sua sugestão interagindo com a gente tá é o canal só cresce se a gente tiver essa interação e é recíproco é sempre que eu tiver disponível sempre que eu tiver tempo eu vou estar respondendo cada um de vocês vou tentar dar o máximo de atenção a cada um de vocês sempre que eu tiver disponível eu tiver tempo pra isso beleza galera obrigado mesmo coração então fique com o vídeo aí galera é um vídeozinho pequeno também vídeozinho bem curto só mesmo fazendo o puxo do calcário descarregando daqui a pouco a gente já tá chegando na sede lá beleza então quem não foi inscrito no canal se inscreve no canal deixa um like para ajudar a gente se passe nos canais parceiros todos eles estão na descrição do vídeo obrigado para quem tá sempre presente tá e é isso aí galera aguardo vocês aí nas lives e no próximo vídeo valeu fui E aí Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.